Parou 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 Se foi sua caixão Você tirou Suou Você já sabe Um dia, você que riu de mim Pode chorar amargamente, pedindo pra ser feliz Tá se achando bacana, gostoso Mulher não rasga dinheiro Tem gelo dentro do coração Tá se achando bacana, gostoso Mulher não ficou saudade Estou sabendo, vai correr pro meu portão Correu, se foi, viajou pra não voltar Levou de mim, mamou, cê sabe, mamou Você já sabe, um dia, você que riu de mim Pode chorar amargamente, pedindo pra ser feliz Tá se achando bacana, gostoso Mulher não rasga dinheiro Tem gelo dentro do coração Tá se achando bacana, gostoso Mulher não ficou saudade Estou sabendo, vai correr pro meu portão Tá se achando bacana, gostoso Mulher não rasga dinheiro Tem gelo dentro do coração Tá se achando bacana, gostoso Mulher não ficou saudade Estou sabendo, vai correr pro meu portão Tá se achando bacana, gostoso Mulher não rasga dinheiro Tem gelo dentro do coração Tá se achando bacana, gostoso Mulher não ficou saudade Estou sabendo, vai correr pro meu portão Estou sabendo, vai correr pro meu portão Tchau, vai correr pro meu portão